Senhor Antelose Moisés, quais são os benefícios que trouxe este programa do orçamento participativo, especialmente de iluminação pública, lá no bairro de Ingalta? Obrigado, novamente devo dizer um meu muito obrigado. Tocando neste ponto, devo dizer que trouxe benefícios que têm a ver com a segurança da comunidade, visto que, no passado, aquela zona era aquela que nos apresentava muita insegurança no período noturno. E gostaríamos que, é aquilo que se diz, não é? Criança que chora, quer amamentar. Gostaríamos que o número de iluminárias para outras zonas também pudessem ser colocadas para possibilitar um aumento ainda da segurança comunitária com relação aos outros bairros. Qual a diferença que vê hoje e antigamente? Há tanta diferença. Em termos de segurança? A segurança hoje melhorou consideravelmente, porque tem-se dito que, quando uma zona é iluminada, até, a um certo modo, passa a ser um outro polícia que incentiva a penetração dos delinquentes. Nós, hoje, devemos dizer que, quem pensou no projeto, verificou que a segurança de uma comunidade dá garantia de desenvolvimento para esta mesma comunidade. E nós, hoje, independentemente de uns casos isolados, e casos esses que, muitas das vezes, também têm recebido resposta, a partir de uma dinâmica comunitária que está sendo empregue em criar alguns elementos que fazem, digamos assim, vigilância noturna. E, quando se deparam com certos amigos do alheio, são, digamos assim, retidos e notifica-se a polícia para ver se consegue ir a fundo da questão para dar o tratamento devido. Como é que funciona essa segurança comunitária? Essa segurança comunitária é uma dinâmica criada, em que é um trabalho, não é? Que alguém venha a praticar, então, precisa de um incentivo. Incentivo esse que tem começado mesmo, a partir de alguns habitantes, digamos assim, deste bairro. Esta segurança comunitária é, vocês contratam pessoas para começar a fazer vigilância no bairro todo? Quais são as ruas? A priori, contempla aqueles que conseguiram participar, porque é aquilo que se diz, faz investimento naquilo que achamos que nos dá alegria. Me dá alegria e, neste caso, dá proteção. E não fica bem que aquelas ruas onde nunca participaram, os mesmos vão lá trabalhar. Se beneficiam. Mas, já dá, digamos assim, um chamamento de atenção aos marginados, porque eles têm a ideia de que o bairro tem esse sistema. Com outra questão que tem a ver com a patrulha policial, porque temos tido, digamos assim, uma contemplação a considerar. Noturnamente, nós temos tido, digamos assim, um aproximar do nosso corpo policial. Também temos algumas informações que há muito tempo ficavam aí muitos delinquentes aí na Rolote e outros aí naqueles lugares onde está a Paragem de Mota, que quando vejam pessoas a entrar, na altura, quando não tinha ainda iluminação, iam para fazer as suas façanhas. Isto diminuiu ou ainda continua? Diminuiu, diminuiu, porque aquilo que eu dizia, a iluminação pública veio trazer uma segurança naquele troço. Primeiro é que, além da ausência no passado da iluminação, também tínhamos uma vegetação desenvolvida consideravelmente. E aí servia de refúgio, sem pôr de parte a outra, digamos assim, a outra faixa, lá onde está, digamos assim, o E15, que alguns indivíduos simulando que estão fazendo serviço de táxi, ou de mototáxi, melhor dizendo, acompanham o movimento de alguns populares que dão acesso ao nosso bairro. Quando estes tiveram a movimentar-se isoladamente, então eles aproveitam a ocasião. E, na verdade, temos relatos e temos factos que fomos acompanhando, mas hoje, já, de uma forma mais clara, os casos estão muito reduzidos, não são muito pontuais, mas no passado tínhamos casos pontuais, quer dizer, diariamente mais de um caso acontecia. Mas hoje já... Estas informações já são de domínio da polícia, a polícia tem o conhecimento, isto eu referi a partir do representante do bairro, já foi até a polícia, para ajudar a polícia, né? Realmente, as informações têm chegado, e porque mesmo aí na comunidade existem alguns habitantes do setor do interior, têm também auxiliado o bairro a fazer presente as informações, e razão pela qual podemos dizer é o que temos visto o aproximar com frequência do corpo policial. Independentemente de nós sabermos que eles dominam mais o terreno, porque ficam em lugares com muito esconderijo e com pouca iluminação, mas ainda devemos dizer que os casos não têm sido frequentes.